A tática consiste em achar na posição inimiga um probleminha, mínimo que seja, e ali saber reconhecer o padrão ou o tema tático, assim conseguindo aproveitar com um ou dois lances, tirar uma vantagem disso. Existem dezenas de temas táticos, e eu pretendo mostrar em cada vídeo um desses temas, para aumentar o teu vocabulário enxadrístico, assim como o Rafael então fala, e melhorar teu nível de jogo pouco a ponto. O reconhecimento dos temas táticos. Essa é a primeira habilidade que você deve desenvolver. É preciso conhecer bem os principais temas, como ataques duplos, cheque descoberto, mate de gaveta, famoso gavetão, atração, demolição de estrutura, cravada e outras centenas de temas que nós vamos ver nos próximos vídeos. Hoje a gente vai começar a aprender as táticas com o tema ataque descoberto. O que são os ataques descobertos? Em essência, o ataque descoberto é uma emboscada. Uma definição geral é, uma dama, torre ou um bispo, ficam de tocaia, de cantinho, com o objetivo de atacar, quando uma outra peça ou um peão do seu próprio exército sai do caminho. Vamos a três exemplos bem simples que eu separei para nós hoje. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, ajuda o brother aqui, deixa teu like para fortalecer, compartilha com os teus amigos, pois o conhecimento sempre é muito bem-vindo, não é mesmo? Dito isso, vamos ao primeiro exemplo. Vocês podem parar o vídeo e tentar descobrir antes que eu comece a explicar. Vai ajudar muito no desenvolvimento de xadrez de todos vocês. Bom, aqui no primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, essa é a posição, a gente pode ver que está equilibrada. As brancas têm uma possibilidade aqui de dar um descoberto, onde elas ficam ganhas. A gente pode ver que o jogo está igual, a gente vai aproveitar essa dama desprotegida aqui. Com essa dama desprotegida, a gente consegue perceber que a torre estando atrás, assim que o bispo sair, a torre ataca a dama. A dama não tem proteção, então ela tem que sair de alguma forma. Eu aconselho você a parar um pouquinho o vídeo aqui e tentar descobrir qual é o lance. Praticamente qualquer iniciante vai conseguir achar. Se não achar, não se preocupe, a gente está começando agora. Com o tempo você vai achar isso com muita facilidade. A gente tem que sempre ver quais são os lances candidatos. Aqui com certeza o lance é de bispo, né? Depois que a gente entende o valor das peças, o bispo vale 3, a torre vale 5, a dama vale 9, os peões cada um valem 1 ponto, o cavalo vale 3 também, alguns discutem que o bispo vale 3,5 e o cavalo 3. O rei é infinito, não tem valor, se perdeu o rei, perdeu o jogo. Aqui facilmente a gente consegue entender que como a dama está desprotegida e a torre está ameaçando atacar ela, o lance aqui fica bem fácil quando a gente entende o que é um ataque descoberto. Dito isso, o lance aqui é bispo em A6. É um lance simples, agora a gente percebe que o bispo ataca a torre e a dama está ameaçada pela nossa torre. A gente percebe que a dama não tem casas para ir. Nenhuma casa que ela for, ela vai ficar protegida. Se ela vier para cá, para D7 e para E8, a gente simplesmente ou toma ela de dama ou toma ela de torre. Se ela vier para a casa F7, a gente simplesmente toma a torre e ganha o jogo. Nenhum outro lance de dama é bom. Todos os lances aqui perdem. Poderia, por exemplo, em um esperneio, jogar dama por torre, dama por dama e tirar a torre, mas a posição das pretas aqui é muito perdida. Agora nós vamos para o segundo que eu trouxe para nós. É bem simples, tá? É para realmente a gente entender o que é um ataque descoberto. Não tem dificuldade nesses que eu trouxe hoje, mas o que eu pretendo fazer é, depois de mostrar os principais temas táticos, voltar para esse com o nível mais difícil. assim, fazendo com que os outros também sejam mais difíceis, até chegar num terceiro nível, que eu considero ali por uma volta de 2.000, 2.100, que aí já é mais difícil, mais complicado de achar, tá bom? Vamos ao segundo que eu trouxe hoje para nós. Aqui a gente percebe de cara que o jogo, se a gente for pensar em pontos de peça, o jogo está equilibrado. O cavalo vale 3, cada um são 6, a torre vale 5 e um peão vale 1 ponto. Se a gente for pensar, são 6 pontos para cada lado. Porém, aqui a torre está atrás do rei. Quando o nosso rei sai, vai atacar aquele cavalinho lá do fundo. Então a gente tem a possibilidade de jogar o rei para o lado, atacando o cavalo, certo? Porém, a gente tem que pensar qual é o lado que é melhor para o rei ir. Se, por exemplo, o rei vier para cá, as pretas conseguem salvar o seu cavalo jogando este lance. E assim que o rei mover, por exemplo, para cá para tentar pegar o cavalo, as negras podem jogar algo como o cavalo em F7 e proteger o cavalo. Apesar do ataque descoberto, a gente tem que prestar atenção onde vai a peça. Então aqui, o melhor lance e ganhador é simplesmente rei em E3. Rei em E3 ataca o cavalo e o cavalo não tem possibilidade de dar cheque. Então, após o rei sair, simplesmente ou perde este cavalo ou perde este. Digamos que jogue este lance aqui. A torre simplesmente toma aquele cavalo e as pretas estão perdidas. E se por um acaso mexer com este cavalo para qualquer um dos lados, o rei simplesmente toma este cavalo e as pretas seguem perdidas. Então, apesar de ter a vantagem de dar o ataque descoberto, tem que cuidar, porque o adversário sempre pode ter algum outro lance que pode complicar com os nossos plantas. Agora nós vamos para o terceiro problema que eu trouxe hoje. Este um pouquinho mais complicadinho, mas não muito. Aqui a gente pode perceber como o bispo segue na frente da dama, esperando para sair no momento oportuno, que é agora. As brancas vão jogar e vão dar um ataque descoberto com o bispo. Eu aconselho você a parar o vídeo, tentar descobrir qual é o melhor lance da posição. Se você conseguir descobrir o lance, comenta aí embaixo. Diz, ó, achei o lance. Não foi tão difícil. Ou, vá, foi meio difícil para mim. Mas eu consegui encontrar. Entendi o que é o ataque descoberto. Claro que nós estamos num nível que é mais tranquilo. Esse problema é um pouquinho mais difícil. Mas eu acho que se você esperar e pensar um pouquinho, você vai conseguir encontrar o melhor lance possível. Lembrando que a torre aqui está defendida pela dama. Ou seja, quando o bispo sair, a dama vai ficar atacada. Então aqui o lance correto é bispo em... G5. Atacando o bispo com o nosso bispo e a nossa dama. Ou seja, se ele mexer a dama, a gente vai tomar esse bispo. E a dama está atacada pela torre. A gente deu um ataque descoberto com o bispo. E agora ele vai ter que decidir o que fazer. A melhor possibilidade, se as negras não quiserem desistir, se as negras estiverem com o tempo, com o relógio, e as brancas com pouquíssimo tempo, elas podem tentar espernear com... Bispo toma bispo G5. E a posse. Torre toma a dama com cheque. Torre toma a dama. As brancas, apesar de estarem com uma vantagem muito grande, as pretas ainda podem tentar espernear. Digamos que as brancas têm 15, 20, 30 segundos no relógio contra 2 minutos das pretas, digamos. Elas podem tentar espernear e usar o tempo a seu favor. Diz aí se tu conseguiu encontrar esse lance no tabuleiro aí. Não vale mentir, hein? Tem que dizer a verdade. Agora eu vou mostrar uma outra coisa pra vocês, tá? Se a dama branca estiver aqui, ó, em F3, as coisas mudam um pouquinho de figura. Por quê? Porque quando esse bispo sair pra cá, a dama não tá atacando o bispo. Então ele poderia simplesmente tirar a dama pra C7 ou pra cá e estaria tranquilo, certo? O lance que as brancas podem jogar pra ficar melhor na posição é... Bispo toma H6. Bispo toma H6 faz com que as brancas fiquem bem melhores na posição. Agora, elas atacam a dama. A dama vai ter que sair. Não pode capturar o bispo. Por exemplo, se jogar dama em A5, as brancas podem continuar com... torre em D7. E ficar com uma posição muito melhor. Diz aí se tu encontrou também o bispo H6. Caso não tenha encontrado, não fique preocupado. A gente vai evoluir aos pouquinhos. Você vai pegar todos os tênis táticos. Inclusive, vai ver o seu xadrez subir bastante. O importante é se acostumar a resolver os exercícios constantemente. Mesmo que durante uma pequena fração do teu treino, tu pode começar o teu treino resolvendo exercícios de tática ou então deixar essa parte para o final do treino. Assim, treinando a tua concentração quando tu já estiver um pouco cansado. Ambos os métodos são válidos. Essas dicas eu peguei como Rafael Leitão, nosso querido GM aí brasileiro. Essa é a terceira aula, tá? Eu vou deixar no card aqui. Ou aqui, não sei. O vídeo da primeira aula. Aí você pode olhar a primeira aula e a segunda também. E aproveitar para ver se consegue melhorar o teu jogo. Aí eu espero que sim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha sido agradável. Tenha compreendido o que eu mostrei aqui. Eu pretendo trazer muitos desses vídeos. Sempre melhorando a qualidade do vídeo, a qualidade do som, da imagem. Para que a gente possa ter uma experiência bem agradável. Não esquece, se inscreve no canal. Deixa teu like. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu vejo vocês na próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.